Ao observar a superfície enferrujada de Marte através de fotos, você pode ser perdoado por pensar que Marte é um lugar de quietude. Paisagens planas e empoeiradas parecem se estender em todas as direções, com nada além de rochas espalhadas, e o leve assopio do vento para manter sob controle a quase opressiva solidão. Mas fique um pouco neste mundo vermelho e logo você verá uma imponente parede de poeira e areia se formando no horizonte. Você pode pensar que esta tempestade de poeira é semelhante àquelas que vemos na Terra, e não tem ideia de que esta tempestade está prestes a crescer tanto que sua espessa poeira engolirá não apenas uma região, não apenas um continente, mas o planeta inteiro. Esta super tempestade envolvente surge em Marte geralmente a cada 3 anos marcianos, ou cerca de 5 anos e meio terrestres. Sua poeira sufocante bloqueará a luz por semanas, ou até meses, e representa um enorme desafio para a funcionalidade contínua de qualquer tecnologia que colocarmos lá. Se os humanos algum dia quiserem se estabelecer no planeta vermelho, será um obstáculo a superar. O que é um problema, pois há muito sobre as origens destas tempestades que ainda não sabemos. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Junte-se a mim hoje, enquanto exploramos o que sabemos sobre as características, mecanismos e impactos das super tempestades de poeira marcianas, e o que qualquer ser humano precisa saber para passar por uma. Marte não costumava lidar com tempestades de poeira planetárias. Embora Marte seja agora um planeta árido estéreo, já teve uma espessa atmosfera quente o suficiente para suportar a existência de correntes de água. No entanto, ao longo dos bilhões de anos de sua existência, Marte perdeu sua umidade atmosfera até que o volume atmosférico fosse inferior a 1% do que temos aqui na Terra. No entanto, essas tempestades de poeira não surgiram apenas porque Marte ficou seco. Embora não entendamos tudo sobre a origem dessas tempestades, presumimos que um componente-chave é sua temperatura. Com menos atmosfera, apesar dos altos níveis de CO2, o planeta vermelho perdeu sua capacidade de reter calor. Quando a superfície começa a esfriar, não há ar para absorver o calor que escapa. Tão extremo que, se você estivesse no Equador do planeta durante o horário mais quente do dia, seus pés experimentariam temperaturas de 23 graus Celsius, enquanto sua cabeça estaria exposta a 0 graus Celsius. Isso significa que, entre o dia e a noite, Marte sofre intensas oscilações de temperatura. As temperaturas lá agora variam de máximas em torno de 27 graus Celsius até congelantes 133 graus Celsius negativos à noite. A diferença de temperatura pode causar a formação de ventos, o que pode trazer diferentes sistemas climáticos em um planeta. No entanto, o clima árido de Marte não é mais impulsionado pelos ciclos de água e chuva, mas sim por ciclos de poeira. A poeira desempenha um papel surpreendentemente crítico em Marte, e sem ela, essas tempestades que abrangem todo o planeta provavelmente nunca se formariam. A atmosfera pode ser muito fina para capturar e transportar calor, mas a poeira marciana... Bem, essa é outra história. Tudo começa com uma poeira ascendente. Existem alguns mecanismos que fazem isso acontecer. Um deles são os redemoinhos de poeira, dos quais Marte experimenta milhares todos os anos, geralmente durante a primavera e o verão. Os raios quentes do Sol aquecem o solo, fazendo com que o ar diretamente próximo a ele suba e o ar frio da atmosfera seja puxado para baixo para preencher o vácuo. Esses ventos contrastantes criam espirais ascendentes de ar que podem ter centenas de metros de largura e mais de oito quilômetros de altura, embora muitas sejam muito menores. Independentemente do tamanho, à medida que serpenteiam pelos desertos abrangentes de Marte, sugam poeira e a lançam na atmosfera, criando uma escurecida névoa em seu rastro. Acredita-se que esse processo contribua para uma nébula de poeira de fundo que perdura na atmosfera de Marte. Embora essa seja a forma mais chamativa pela qual a poeira entra na atmosfera, não é a mais prevalente. Muito mais comum é a simples influência do vento se movendo por sua poeirenta superfície e um processo conhecido como saltação. A poeira de Marte é surpreendentemente difícil de se levantar no ar. Partículas pequenas têm muita coesão devido a serem ligeiramente eletrostáticas, o que significa que precisam de um certo impulso para continuarem. Curiosamente, partículas maiores são, na verdade, mais fáceis de serem movidas pelo vento, pois experimentam menos coesão. Então, são esses grãos de areia maiores que são levantados pelas rajadas de vento e se movem por curtas distâncias. Mas, como são pesados demais para serem suspensos pelo vento, caem novamente e a força desses pequenos impactos transmite impulso suficiente para superar a coesão e fazer com que a poeira mais leve seja transportada pelo ar. No entanto, quando chega lá, a gravidade mais baixa de Marte garante a permanência da poeira em sua atmosfera por um longo período, semanas ou mesmo meses. E isso é suficiente para dar impulso à formação de tempestades. Porque, ao contrário do ar rarefeito ao seu redor, partículas de poeira são realmente boas para coletar o calor do Sol. À medida que o Sol aquece a poeira na atmosfera, essas partículas agem como pequenos radiadores, liberando lentamente o calor acumulado no ar ao seu redor, onde anteriormente o calor teria passado para o Sol abaixo. E isso torna a atmosfera próxima muito mais quente. O ar quente sobe, mas agora começa a fazê-lo em uma escala muito maior do que quando formava os redimunhinhos de poeira. O vento precisa ser aspirado das laterais da massa de ar ascendente e isso apenas acelera mais todo o processo. Mais vento significa mais saltação, mais poeira sendo lançada na atmosfera e mais oportunidades para a própria atmosfera aquecer. Eventualmente, esse processo fora de controle se transforma em uma tempestade de poeira regional. A boa notícia é que, em escala local, por si só, uma tempestade de poeira em Marte não é muito perigosa. A velocidade do vento chega a 97 km por hora, apenas metade da velocidade dos ventos de furacão na Terra. E mesmo isso é enganoso. Devido à rarefação da atmosfera, você não sentiria muita coisa. Apesar do que você pode ver em algumas histórias de ficção científica baseadas em Marte, as tempestades de poeira não são poderosas o suficiente para derrubar naves espaciais ou quebrar antenas parabólicas. No entanto, essas tempestades trazem consigo seus próprios perigos incidentais. É uma péssima notícia para qualquer veículo espacial marciano que dependa da energia solar para funcionar se uma tempestade cheia de partículas de poeira eletrostática ligeiramente pegajosas passar repentinamente por cima. Gradualmente, a poeira depositada por essas tempestades é suficiente para bloquear a luz solar de atingir os painéis solares de um rover, o que significou o fim de mais de uma missão em Marte. Mas os problemas aumentam quando você começa a dimensionar essas tempestades para tamanhos cada vez maiores. Marte não tem uma órbita perfeitamente circular. Todos os anos, por volta da primavera e do verão do Hemisfério Sul, o planeta está mais próximo do Sol e, como um todo, está mais quente. Por razões que não entendemos completamente, durante esta época do ano, tempestades de poeira regionais começam a se fundir em uma super tempestade do tamanho de um continente. É claro que é possível que várias tempestades estivessem se formando de qualquer maneira e começaram a se fundir apenas por proximidade. Embora sua regularidade faça parecer que a coincidência não é uma explicação suficiente, afinal, isso acontece anualmente, como um relógio, quando a temperatura esquenta o suficiente. Estas tempestades são apenas do tamanho de um continente. Os cientistas ainda não têm uma explicação para estágios acima disso. Tempestades planetárias. Estas ocorrem uma vez a cada três anos marcianos, o que parece uma escala de tempo curta o suficiente para que você possa descartar os ciclos de Milankovitch como sua origem. Eles normalmente funcionam em escalas de tempo de milhares a centenas de milhares de anos. Talvez algum aspecto no ciclo da poeira precisa ser realimentado. Realmente não sabemos. Embora a maioria das tempestades de poeira em Marte durem apenas alguns dias, e esses ápices de tempestades podem durar semanas. O impacto dessas tempestades pode ser profundo para qualquer tecnologia humana. Os cientistas podem medir a disponibilidade de luz solar em Marte usando POA, ou profundidade óptica do aerossol, para verificar quanta luz solar é absorvida ou refletida por poluentes no ar. O POA em Marte é geralmente em torno de 0,5. Para contextualizar, é necessário um POA inferior a 2 antes que rovers como o Opportunity ou sondas como a InSight possam carregar suas baterias a bordo. A fumaça espessa causada por um incêndio florestal na Terra, que começa a transformar o dia em noite, tem um POA de 7. Essas tempestades de poeira planetárias atingiram um POA de 9 ao 11. Representam um bloqueio quase total da luz. Em 2018, uma tempestade desse tipo aposentou o rover Opportunity, inundando seus painéis solares e forçando-o a entrar em modo de hibernação. Sem energia passando pelos aquecedores a bordo, as oscilações descontroladas das temperaturas diurnas e noturnas fizeram com que algo crítico quebrasse no veículo espacial e ele nunca mais voltou a funcionar. Essas tempestades também são um problema para outros rovers, mesmo aqueles com baterias nucleares a bordo, como o Curiosity. As nuvens são espessas o suficiente para bloquear a comunicação com a superfície marciana, o que significa que os cientistas não têm escolha a não ser esperar que elas acabem. Mas isso não é tudo. Até os satélites podem ser afetados por essas tempestades. As quantidades colossais de poeira aquecida no ar fazem com que toda a atmosfera se expanda, trazendo parte dela para os caminhos orbitais dos satélites. Estes satélites têm de queimar combustível precioso para fazer correções de curso e garantir que o arrasto atmosférico não os faça cair do céu marciano. Se você é um humano que deseja se estabelecer em Marte, precisa encontrar uma maneira de superar todos esses problemas. Assentamentos movidos à energia solar não sobreviveriam a tais tempestades sem outras fontes de energia, e os humanos não se dão bem com temperaturas congelantes. Perder a capacidade de contratar satélites também nos deixaria isolados e vulneráveis por algumas semanas. Seria necessário um certo grau de autossuficiência caso algo desse errado durante uma tempestade. Você não seria capaz de pedir ajuda. Ainda assim, com o tempo, essas tempestades provaram ser sua própria destruição. Bloquear tanta luz eventualmente impede a superfície de se aquecer o suficiente e criar os ventos ascendentes que levantam a poeira no ar. Sem mais poeira subindo, essas tempestades minguam e desaparecem. O silêncio reina novamente no planeta vermelho. Tudo fica calmo mais uma vez. Qualquer veículo espacial que sobreviver pode sair do modo de hibernação pronto para continuar fazendo ciência agora que as comunicações com a Terra são retomadas. Em 2023, há três rovers ativos em Marte, Curiosity e Perseverance da NASA e o Zhurong da China. Dos três, Zhurong é o único que utiliza painéis solares como fonte de energia. Ele precisa ter cuidado. A última supertempestade marciana ocorreu em 2018. Dado o que ocorre em média a cada cinco anos e meio terrestres, o próximo poderá ocorrer muito em breve. Um pouco de vento começa a soprar, um pouco de poeira começa a se levantar e um novo ciclo se repete. Muitos de vocês comentam que colocam os vídeos do Aston Brasil para relaxar ou mesmo pegar no sono. Então, especialmente para vocês, criamos o podcast Aston Brasil, distribuído em todas essas plataformas. Um conteúdo criado especialmente para você aprender sobre o nosso universo enquanto relaxa, com uma trilha sonora mais suave e uma locução mais pausada, perfeita para dormir. Clique nos links na descrição desse vídeo para conferir. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Aston Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal sem interrupções ou propagandas? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Aston Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.